Tu gosta de bike boa? Quer uma bike de competição com preço legal? Vou fazer um review pra vocês hoje de uma bike que eu acredito que vai atender essas expectativas. Segue a vinheta! Então galerinha do canal, tranquilinho? Vamos seguir mais uma vez com mais um review do Ricardinho? Hoje eu estou trazendo uma bike bem massa pra vocês. Vou apresentar pra vocês a Caloy Explorer Expert. Uma bicicleta sensacional que abriu uma promoção essa semana e eu não posso deixar de fazer um merchanzinho aí pra essa bike, tá? Vamos lá! Então galera, a bike que o Ricardinho trouxe pro review aqui hoje é uma bike que eu gosto muito de andar nela. Que é a Caloy Explorer Expert. Por que é, Ricardinho? Porque ela já é equipada com um kitzinho aí bem agressivo a nível de trilha, tá gente? É uma bicicletinha muito massa. Vem com uma suspensão muito top. Então vamos lá! Comentando aqui o kit que compõe a Caloy Explorer Expert. Ela vem equipada, gente, num alívio 40-50 de 27 velocidades, onde no cassete traseiro é um 11-32 e uma tripla dianteira, tá? Pé de velinha muito bonito, já sistema Holotec. Como eu falei, ela é fechada no alívio. Então você veja que ela já tem um capricho na construção da bike. Ela tem uns acabamentos de quadro aqui muito legal, gente. Eu gosto muito, muito desses detalhes que a Caloy trabalha já nessa linha Explorer. Até mesmo na Sport, gente. Aí ela vem com um cilinzinho bem race. Ele é um cilinzinho padrão 1-4-3, que eu já fiz a medida dele ali. Ela vem equipada com uma suspensão de curso de 100 milímetros RockShock XC30 com trava remota. Vocês vejam ali a travinha remota que eu gosto também muito dessa trava. É uma bicicletinha bem massa. Sistema aqui, ó. Sistema de freio e Rapid Fire integrado. É uma característica do 40-50, tá, gente? Isso diminui bastante a questão de peso, tá? Ela vem com pneus Mitas 29x2.0. É um pneuzinho bem legal. Gosto muito também. Conjuntinho de freio Shimano 40-50. Como eu falei, ele já é fechado. Disquinho de 160 aí na dianteira, tá? Vamos dar um layout. A Caloy mudou o grafismo pra linha 2018. Eu acredito que foi uma acertada e um bom gosto no grafismo. As rodinhas, umas rodinhas massas, tá, gente? Umas rodinhas bem interessantes, já com ilhosa ali e tal. É um quadro, enfim, gente, muito bem trabalhado. Eu gosto muito desse conjunto porque a geometria da Caloy é uma geometria bem, bem confortável. É uma bicicleta que te dá um suporte legal. Você tem um posicionamento legal nesse cockpit. Uma outra questão dessa bike é a nível de custo-benefício, gente. Uma bike, nesse padrão aí, até mesmo as concorrentes andam junto no preço de tabela dela. O preço de tabela da Caloy Explorer Expert, ela estava em R$ 3.999, uma sugestão dos fabricantes. Do próprio fabricante, o fabricante nos baliza na sugestão, a gente trabalha com esse preço. Agora, a Caloy, pra essas últimas semanas aí, abriram uma promoção que fez jus ao nosso review. Essa bike, gente, ela tá com preço imperdível. Não tô fazendo merchan, mas vocês sabem que quando o trem compensa, o Ricardinho indica pra vocês. Essa bike está apenas R$ 3.199, é uma promoção que a Caloy trouxe nesse modelo. Então, assim, se você tá buscando uma bike confortável, uma bike eficiente, uma bike razoavelmente leve e uma bike com um conjunto, assim, confiável, gente, pode investir na Explorer Expert, que é uma ótima pedida, gente. Pode procurar os representantes aí que você mais confia. Eu acredito que é por tempo limitado, mas eu indico essa bike. É uma bikezinha muito bonita, é uma bikezinha confortável, já vem com pneuzinho misto, como vocês estão vendo ali. Então, se você quiser fazer um pedalzinho de asfalto e depois fazer um pedal de trilha, ou você aplica a tua mountain bike somente pra trilha, é uma ótima pedida. Beleza? E aí, galerinha, espero que tenham gostado aí de mais um review com o gordinho aqui. E, ó, quero deixar um abraço aí pra todas as mães do Brasil, gente. Que aí, ó, tamo no mês de maio, mês do dia das mães. Então, ó, aquela nossa rainha, Dona Elizabeth, aquele abraço aí, ó, pra senhora. Agradeço por tudo e, gente, vamos curtir o canal, vamos fomentar, que esse canal é feito pra vocês. Fiquem com Deus. Adeus!